Fala rapaziada, eu sou o Brânia Mariano e cara, seguinte Eu acabei de receber um e-mail extremamente, assim, perturbador, tá? Eu tô começando esse vídeo aqui porque eu quero deixar tudo registrado Eu ainda nem mostrei pra Natália, pros meninos que tão aqui em casa Mas mano, eu tenho que mostrar pra vocês primeiro Olha esse aqui Eu acabei de receber aqui um e-mail dessa pessoa, anônimo, anônimo Desse e-mail aqui que é bem bizarro e olha o que que ele me mandou Fotos minhas, mano, deixa eu mostrar pra vocês, olha só Tem essa foto de eu andando na rua e pelo visto aqui, ó Tão vendo aqui embaixo? Pelo que eu tô percebendo aqui, parece tipo que tava dentro de um carro, tá ligado? Alguém dentro de um carro que mandou, tirou essa foto de mim andando na rua, tá? Olha só, tem mais, ó Tem essa aqui também que é eu comendo Isso aqui, se eu não me engano, eu tava na padaria junto com a Natália Uma padaria, qualquer lugar aí por aí E eu tava comendo com ela, tá vendo? E tiraram a foto e pelo visto tava, sei lá Do outro lado da rua, olha só Porque eu não vi, mano, eu não vi ninguém tirando foto, nossa Olha isso Olha só, tá vendo aí? Eu fazendo compra, mano Eu comprando pelo visto aqui, ó Eu tava comprando água Pra quem não sabe A gente aqui em casa, a gente ainda não instalou o filtro, né? O purificador de água nem nada Então a gente tá tendo que comprar água toda hora Então direto eu vou comprando água E em vários lugares diferentes Onde eu estiver perto, eu compro água, mano Ou seja, essa pessoa, ela não estava lá me esperando pra comprar água Porque eu não tenho um lugar fixo pra eu comprar água Eu compro em qualquer lugar Essa pessoa provavelmente tava me seguindo Tava me seguindo E simplesmente tirou foto de eu comprando água, mano Tipo E eu acho, mano, que essa pessoa tá tirando essas fotos justamente pra provar Que tá me seguindo Tem mais? Deixa eu ver Não, são só essas São só essas Mano, muito bizarro E olha a mensagem que mandou Eu sei aonde você está Mano Inclusive escrito mó Com erro ortográfico, mano Sem acento Ou seja, eu não sei se a pessoa quer se passar por Às vezes, sei lá Uma criança Crianças normalmente às vezes erram essas coisas, né? Às vezes estão aprendendo Ou se alguém mais velho Tentando escrever errado Só pra me confundir Mano, eu juro pra vocês Eu tô tipo assim Eu tô Eu tô em choque Eu tô em choque Eu tô em choque Não sei o que que tá acontecendo Tipo, a gente A gente mudou pra cá Tem pouco tempo E já começou a acontecer umas coisas bizarras, tá ligado? Cês viram aí que eu fui seguido Esses últimos dias Por um carro Pode ser Caraca, mano Faz todo sentido Pode ser a mesma pessoa A mesma pessoa que tava me seguindo de carro Aquele dia pode ser que eu tenha visto Eu dei sorte porque eu percebi que tava me seguindo Só que essas outras Essa pessoa pode ter me seguido várias vezes Sem eu nem perceber E saiu tirando foto minha E me mandando agora Eu sei onde você está Será que tá me vigiando agora? Inclusive Mano, eu tenho a grande chance De tá me vigiando agora, véi Daqui da janela não tem nada, né? Só se tivesse um drone Eu vou falar pra Natália, mano Eu vou falar pra Natália agora Que, mano, isso é bizarro De verdade Amor Amor Pô, vocês não vão acreditar que tá acontecendo Não vai ficar necessitada essa Vocês não vão acreditar que tá acontecendo Nada começa a gritar Eu acabei de receber um e-mail E-mail bizarro Bizarro De uma pessoa chamada Anônimo Anônimo Que simplesmente me mandou foto minha na rua Como se nada Foto minha Sério mesmo? Cês lembram aquele dia que eu falei pra vocês Que eu fui seguido por um carro? Tem até um vídeo no meu canal que eu gravei Cês viram o vídeo? Véi, eu acho que é a mesma pessoa Caramba, mas não é montagem, nada? É realmente... Não, é foto... Quer ver? Vem cá pra você ver Vem cá, boa Não, você não tá brincando Não, tô brincando Tô falando de verdade Eu tô gravando Eu tô gravando pra ficar de prova isso De verdade A hora de chegar lá no quarto é trollagem Não é trollagem, véi Pelo amor de Deus Eu tô falando sério Olha isso aqui, ó Tá aberto aqui no e-mail, ó Tá vendo, ó Anônimo Anônimo E muita foto minha, ó Foto aqui de eu comer no negocinho Foto de eu andando na rua Caramba, a gente não com você ainda, mas eu... Sim Olha aqui Foto da gente comendo negocinho Andando na rua Mano, você tá conversando o telefone, mano E olha São três dias diferentes Porque um dia estava com um abuso Outro dia estava com outro Outro dia estava com outro Não, sim Isso aqui Eu comprei água Normalmente eu paro nos lugares pra comprar água E tipo, pelo visto A pessoa tava me seguindo tem um tempo Porque eu não paro num lugar só pra comprar água Eu compro água onde eu tiver Tipo assim, acabou a água Eu vou em qualquer lugar perto e compro água Ou seja Se a pessoa conseguiu pegar a foto de eu comprando água A pessoa tava me seguindo já tinha um tempo, véi Caramba Ele tirou foto de você comendo Como assim? Caramba De verdade Tá de olho em nós dois, tá? E eu acho Eu não tenho certeza Mas eu acho que tem a ver com aquele cara Que tava seguindo a gente Ou sabe o que eu tô mais chocada? Eu acho que essa primeira foto é de hoje, sua É essa aqui É verdade, é verdade Ah, foi quando eu fui lá comprar os negócios pros cachorros Véi, eu tô muito chocada Meu Deus, véi Hoje Mano, eu tô abismado Sério Se essa pessoa mandou agora esse e-mail pra mim Significa então que essa pessoa Pode tá de olho na gente agora Mano, se essa foto É de agora É de hoje E o cara mandou esse e-mail agora Essa pessoa pode tá de olho na gente agora Ups, pode mesmo, cara Nesse exato momento Mano, ó A webcam tá pra baixo A porta tá trancada É Eu tranco sempre É verdade Todo webcam, todo o que tiver de câmera tem que tirar Podia até achar que era uma fama Que foi dentro do carro, mano Foi, eu mostrei pra galera, olha só Tá vendo aqui? Tá desfocado? Parece que foi dentro de um carro Aqui, por exemplo, ó Tá vendo que tem um carro aqui? Sim Ou seja, foi do outro lado da rua Você concorda? Concordo E aqui, por exemplo, tava dentro do supermercado junto comigo Cara, você pode ter passado do lado dele? Sim Só que você não vai saber Ou dela, né? Eu não sei o que que é Eu não sei Tipo, não faço ideia Vem, vocês viram que tá escrito Eu sei onde você está Sim, eu sei onde você está Ou seja, a pessoa quer gerar um certo pânicozinho, tá ligado? Sim, conseguiu Oh, isso é muito preocupante Isso é muito preocupante Na moral Juro, sabe por quê? Se a pessoa viu todos esses lugares Ela sabe tudo sobre a gente Tudo Ela sabe tudo Provavelmente ela já tá de olho na gente tem um tempão Não deve ser só essas fotos, não Deve ter um monte de coisa, velho Um monte de coisa E eu achei que era brincadeira sua Mas não faz sentido ter a Natália e você aqui Não, não faz sentido, mano Isso aqui foi mó longe de casa Tipo assim, a gente só parou pra comer o negócio Assim, quando a gente tava indo Acho que no cinema Não lembro onde a gente tava indo No shopping, sei lá A gente só parou pra comer, tá ligado? Ou seja, a pessoa tá sem a gente o tempo inteiro Não, na moral Deixa eu ver se a porta tá trancada Eu vou até conferir Na moral Isso me assustou demais Demais, demais Ainda bem que eu tô gravando pra ficar todo mundo de prova, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tô olhando aqui no olho mágico E não tem ninguém, mano Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver Vou trancar a porta Conferir se tá trancada mesmo Mano Eu não tô brincando não, mano Tava ali o e-mail Um monte de foto, mano, minha Como é que eu ia tirar foto minha mesmo? Tá ligado? É, eu tô muito preocupada Eu tô olhando aqui, velho Tem alguém aí? Algum carro parado na rua? Não, olha que agora não E agora? Mano, eu não sei Eu tô assustada Não, o que que eu faço? Tipo assim Não tem o que fazer Não tem o que fazer Eu não sei Eu não sei de pista nenhuma O cara mandou meio que pra mostrar Que tá de olho em mim Às vezes pode ser alguma brincadeira também Não sei Pode ser uma brincadeira Mas é de muito mau gosto Sabe por que eu acho que não é brincadeira? Que se fosse brincadeira E ia ser foto em um só lugar São foto em dias e locais distantes de casa Sim E como que o cara ia conseguir as fotos? Teve aquele dia que você falou, mano Você foi e até postou o vídeo Que dia? Do carro Que ela tava te seguindo Sim Aquele dia do carro, amor Aquele carro Tem tudo a ver com esse cara, mano Certeza? Provavelmente E tinha mais de um dentro do carro Isso porque Devia ter uns três ou quatro Isso porque provavelmente foi aquele dia que a gente percebeu Pode ser que ele seguia a gente sempre É isso que eu também falei Porque tipo assim Aquele dia eu percebi que tinha alguém me seguindo E tentei fugir Consegui, a gente conseguiu desfistar Só que quantas vezes já deve ter me seguido E tipo, eu não consegui desfistar Não percebi Eu acho que como ele viu que você percebeu Ele te mandou um e-mail Pode ser? Pode ser? Ah, pode ser Pra provar que ele já tá me seguindo, ó Já não é de hoje, tá ligado? Mano, bizarro De verdade Rapaziada Eu vou... Agora, mano Começou de novo, velho Começou de novo Aquela preocupação A gente mudou de casa Porque tava acontecendo um monte de coisa Não sei se vocês lembram Quem acompanha o canal já há mais tempo Sabe que a gente tava num outro apartamento E começou a acontecer umas coisas bizarras A gente ficou meio assim apreensível E resolvemos nos mudar, né? Pra parar de acontecer essas coisas bizarras E, mano, simplesmente a gente mudou E não parou Tá ligado? Eu acho que... Eu não sei se é a mesma pessoa Que fazia as coisas lá na outra casa Ou se mudou, mano Se são pessoas novas Se é brincadeira Se é sério De verdade Eu vou... Eu vou sentar aqui com os meninos A gente vai conversar A gente vai analisar Ver o que a gente pode fazer Contactar quem tiver que contactar agora E... Enfim Eu vou atualizando vocês, tá bom? Eu vou... Vamos fazer o seguinte Vamos ligar Vamos ligar Vamos ligar É isso, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau Tchau